Deixa-me fazer um cenário que é, imagine que de facto esta estratégia corre bem, que é possível devolver rendimentos às pessoas mais rápido, de forma mais rápida do que aquela que o senhor pretendia, e ao mesmo tempo cumprir os limites orçamentais. Se isso acontecer, tire-lhe ações de tudo aquilo que está a defender agora, tire-lhe ações e demite-se, por exemplo. Ah, com certeza passaria a defender o voto no Partido Socialista e no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista, se pudéssemos todos, sem dinheiro. Devolver salários, pensões, impostos e por aí fora. E no fim as contas batessem todas certas, bem, isso seria fantástico. Nós não podemos contribuir para esconder ou disfarçar os efeitos negativos que o populismo e a demagogia de quem governa provocam na economia portuguesa e nos portugueses. Bom tarde, 3%. A economia portuguesa cresceu 3% no segundo trimestre. O Instituto Nacional de Estatística reviu o valor em alta. Também o déficit melhorou. Nos primeiros seis meses do ano ficou em 1,9%. Eu lembro que Passos Coelho afirmou que se esta estratégia orçamental resultasse, apelaria ao voto nas esquerdas. Estamos nas eleições autárquicas, não sei se pretende cumprir esse compromisso. E hoje, ainda hoje, Catarina Martins respondia e lembrava que o doutor Passos Coelho, há uns tempos dizia que se a estratégia do Governo resultasse, então apelaria ao voto na esquerda. É isso que vai fazer? Não, porque a estratégia que o Governo trouxe foi alterada porque não resultava. Na verdade, os resultados vão sendo atingidos com escolhas que implicam também resultados que não são tão positivos como isso, como ainda hoje ficou patente nos resultados que foram apresentados pelo INE.